Nós estamos hoje aqui reunidos para, no contexto desses diálogos sobre política externa, tratar de um tema que me parece extremamente interessante, que é a questão da relação do Brasil com os países desenvolvidos. Há hoje muitas questões a respeito da se haveria uma dicotomia entre relações com países em desenvolvimento, países desenvolvidos, etc. E conseguimos trazer aqui representantes de diferentes setores, diferentes opiniões, etc., com o objetivo de enriquecer esse debate. Como o próprio ministro Figueiredo indicou, essa abertura para o debate com contribuições da sociedade civil, de diferentes movimentos sociais, da academia, envolvendo também grandes profissionais da diplomacia brasileira, é um exercício extremamente importante e que vai gerar subsídios para a futura elaboração de um livro branco sobre a política externa. E, evidentemente, nesse contexto, o tema das relações com países desenvolvidos me parece extremamente importante e vamos ter a contribuição de vários representantes e ter esses insumos para a elaboração do livro branco.